Obrigado Sr. Presidente, queria também em nome do Particialista cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Partida, Srs. e Srs. Deputados. Também muito rapidamente começar por dizer que este programa é importante de facto e por isso ele teve o nosso acordo para que pudesse de facto vir a regularizar aquelas situações que têm que ser mesmo regularizadas de os trabalhadores em funções públicas. No entanto, eu permitia-me levantar algumas questões, também de uma forma muito rápida, porque nós temos de facto conhecimento que apesar dos parceiros positivos dos regentes máximos dos serviços, no sentido da necessidade permanente do trabalhador, o membro do governo competente, neste caso o ambiente, enfim, mas também nos outros ministérios, não está a dar resposta. Em muitos casos não está a dar resposta. Há alguns casos, enfim, mas há muitos ainda que estão pendentes. E isto deixa de facto os trabalhadores na incerteza e aumenta a angústia relativamente à regularização do seu vínculo. Pergunto ao Sr. Presidente se tem conhecimento destas situações, em termos concretos de facto, de parceiros positivos dos serviços e que não há resposta, não tem havido resposta, tem havido de facto atraso na análise dos processos. Também uma questão que deixava aqui ao Sr. Presidente tem a ver, digamos, com as autarquias. O Sr. Presidente tem já conhecimento de quantas autarquias já finalizaram o processo de regularização extraordinário dos vínculos precários? Porque de facto no passado, aliás o Sr. Deputado do PSD até referiu aqui, houve casos que foram muito rápidos para regularização, nomeadamente nas autarquias, e essa experiência eu tenho, portanto isso foi muito rápido, bastava os serviços dizerem, enfim, que aquele trabalhador que estava, digamos, que era necessário para as suas funções. Neste momento parece-nos que de facto há aqui algumas dúvidas que convinha talvez o Sr. Presidente poder-nos explicar um bocadinho melhor. Nós sabemos que o programa deverá estar concluído no final deste ano, portanto ainda temos algum tempo, mas era importante que houvesse, digamos, mais informação sobre o decorrer deste processo, nomeadamente aos candidatos que, enfim, entregaram os seus requerimentos e estão à espera de informação. E também, enfim, parece-me, por aquilo que temos conhecimento, que tenha havido alguma falta de uniformidade na aplicação desta lei. Gostava também saber se o Sr. Presidente tem esta ideia também, se de facto a lei está a ser aplicada de forma uniforme em todos os ministérios. E do momento era só. Muito obrigado.